É isso aí galera, malas prontas, próximo destino São Tomé das Letras, quem sabe seremos abduzidos por discos voadores? Ô seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for Em oitocentos metros passa o retorno Sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Aqui diz reto Faça um retorno Pitstop, para se informar, o Waze tá maluco, tá maluco, tá doidão Pagador de promessa Pedro Guedes da Costa Saúl, saiu de Caruaru Aperno, dia 1º de outubro de 2017, com destino ao santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte Deus e Nossa Senhora me curaram de uma trombose, agradeço a todos que me ajudaram Que Deus abençoe você e a sua família Jesus Cristo, nosso salvador 33 quilos Preparem seus discos voadores, estamos chegando Tô chegando pro almoço, Zé Linda, bota água no feijão Em São Tomé das Letras, existe um lugar chamado Cidade das Estrelas Aqui, a Zé Linda construiu e criou um espaço de encontro entre pessoas e o universo holístico Cidade das Estrelas Cidade das Estrelas era uma comunidade que o meu pai sonhava em criar na época da Sociedade Alternativa Reza a Lenda que esse terreno existe mesmo Mas, enfim, o projeto não foi pra frente Não sabia dessa? Não sabia do caso do Tesla? Do Tesla? Aquele que inventou a bobina, a energia eólica Energia limpa, branca Ele queria casar com uma... Ele queria casar com uma comba E aí? Ele não casou, né? Ele queria casar com uma combina Esse domo foi feito basicamente de bambu e barro Construído e criado por Ademir Pezzetta E com a base da geometria sagrada Bota a foto, bota pra foto É aonde? É o quê? A trilha do defunto Aonde? Qual? Aquela montanha lá Aquelas montanhas? Ele vai até o Sobradinho lá no Pedro A gente morre lá? Quando havia um escravo Eles não deixavam enterrar na cidade Ah Então, eles seguiam por essa trilha Pra enterrar lá no Sobradinho Olha É a plantinha do gelol Que faz o gelol Tem um cheiro Espetacular Ah, que delícia É a plantinha da amiga É a plantinha da amiga Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma